Quando você despertar, estará consciente de viver através do espaço do seu coração. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Esta é a verdadeira consciência que existe na união com o eterno. Sem tempo, sem espaço. E a pergunta é, o que nos torna humanos? Pensar, sofrer, sentir dor, talvez. Poder rir? Espero que sim. Podemos sofrer, rir, conhecer o passado, um presente e de algumas maneiras um futuro. Talvez o que nos torna humanos é saber. Apenas o bastante para achar que sabemos para onde estamos indo. Algumas pessoas passam a vida torcendo para que alguma coisa mude tudo. Elas procuram o poder ou o amor, ou respostas para as perguntas mais importantes. E eu acho que, na verdade, elas estão procurando uma outra chance. Algum jeito de levar uma outra vida. Onde todos os erros que cometeram seriam apagados e assim poderiam recomeçar. Ainda não aconteceu nada de mal. E todas as possibilidades estão por ver. A tanto que está escondido de sua consciência imediata. Enquanto estamos aqui, seríamos capazes de olhar dentro do nosso DNA e ver todas as nossas existências passadas. Queridos, eu lembro da primeira vez que olhei para o oceano, para a beleza do mar, os corais, as tartarugas, as baleias e os nossos queridos amigos golfinhos. E quando eu era criança, meu pai me dizia que se você caísse no mar, um golfinho seria o único mamífero que nos salvaria. E eu achei isso sempre muito interessante. E foi a primeira vez que senti que tinha alguma coisa ao meu respeito que era diferente de todo mundo. E quando olhamos ao nosso redor e vimos a beleza de cada ser, de nós mesmos, dos animais, das plantas, conseguimos perceber o quanto somos únicos e é onde percebemos o quanto somos muito diferentes uns dos outros. E por isso que quando as oportunidades vêm ao nosso encontro e conseguimos enxergar os sinais, sentindo no coração através da intuição, seguimos confiantes e sem medo. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho na opção de todas, para você ficar por dentro de todas as novidades. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Namastê.